Ribeirão Preto Ribeirão Preto Lá no riacho o mojolinho malhando Dia e noite batucando ajudar o lavrador Mas hoje em dia o mojolo está encostado Porque tem no povoado maquinários a motor Por todo lado está cheio de indústrias Tem usinas de açúcar que abastece a geração Já não existe a engenhoca garabeira Tudo teve outras maneiras através da evolução Maria fumaça, o trem de ferro barulhento Já ficou no esquecimento Com o trem a força elétrica E as estradinhas que passavam as boiadas Foram todas as faltadas No final da mesma época Já não existe mais os ranchos de palmitos Hoje os casarões bonitos Mostram toda a verdade E as cabocrinhas Cor escura e benditas Continuam favoritas No amor sem falsidade Como presente ao servismo dos heróis Ribeirão feito por nós Saúda o ano 2000 Analfabeto não existe mais agora O moral chegou na hora E na luta contribuiu Isto chamamos de verão Terra da gente Cidade que vai pra frente E uma marcha fraternal Com muito orgulho Trabalhei com a memória Pra escrever a sua história De um progresso nacional